Olá tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar como calcular o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variância utilizando a calculadora Cássio FX82MS, ok? Eu queria aproveitar que hoje uma aluna trouxe uma Cássio FX82ES+, certo? E estava sem saber o que fazer porque a maioria dos vídeos que tem são com essa calculadora que nós estamos aqui Manual, tá? Manual e observar bem o seguinte O que nós vamos fazer aqui antes de iniciar qualquer procedimento com a calculadora, não é fazer uma limpeza? Por que é que nós fazemos isso aqui? Vamos ligar, depois vamos Shift e apertar o Mode Eu vou apertar o Mode, não é por causa do Mode Se eu aperter o Shift, eu estou acionando a função com a mesma cor do Shift Que no caso é o CLR, que é o Clear, ok? Então você procura na sua calculadora também essa função aqui de limpar E aí começa a conhecer a sua nova calculadora Mas depois a gente tenta fazer um vídeo com esses outros modelos Por enquanto vamos continuar com essa daqui Pois bem, já apertei o Shift, agora eu vou limpar, ok? Clear e eu vou limpar a calculadora completamente Então é o 3 Então eu venho aqui no 3 e dou 1 Igual, que é para aceitar a limpeza Pronto, tudo resetado Nós vamos trabalhar Uma questãozinha Que eu inventei aqui Temos uma tabela e temos tempo médio Tempo e distância percorrida de 10 corredores, ok? Se eu fosse colocar aqui O X, o número de corredores Seria 1, 2, 3, 4, 5, 3 Então eu tenho 10 corredores Então eu tenho tempo e a distância Só que nesse caso aqui São variáveis que eu vou obter De cada uma delas Dados independentes, tá? Eu não vou fazer uma correlação entre eles Nesse caso eu vou querer saber o seguinte O desvio padrão do tempo Pode ser comparado ao desvio padrão da distância Coeficiente de variação Pessoal, vamos fazer Adicionar os dados na calculadora Em relação ao tempo Para que eu faça isso Para que a calculadora entenda o que você quer fazer Então você tem que dizer que você vai trabalhar no modo estatístico Então você vai aqui, ó Mode SD Ok? Então você tá aqui Já iniciou o seu processo Então vamos lá Adicionando o primeiro dado 23 Então você vai aqui, ó 23 E adiciona Vou levantar aqui pra você ver o que aparece na tela Pronto N igual a 1 Porque até agora eu só adicionei o tal do 23 Então só tem um dado Agora eu vou adicionar outro dado Veja só O que eu vou fazer Eu já vou direto adicionar o dado Não vou fazer mais nada, ó 22 M+, Esse M+, é pra eu adicionar na memória O que eu quero que vá fazer parte dos meus cálculos Não vou fazer mais nada Eu vou adicionar agora o 21 21 Adiciona Quantos eu adicionei até agora? O 23, o 22 e o 21 Três números Tá batendo aqui, ó N igual a 3 Depois você vai pro 21 N mais Beleza? Vou dar uma acelerada aqui Até chegar no N igual a 10 Ok? Pronto De repente chegamos no N igual a 10 Por que que tem N igual a 10? Porque eu adicionei 10 10 valores na memória da calculadora Perfeito? Bom Então Vamos lá Após a adição de 10 valores na memória da calculadora O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o que eu preciso Aqui de minhas dados estatísticos Ok? Pra eu encontrar esse pessoal Eu tenho que Eu tenho que acionar aqui o S-VAR Né? Pra acionar esse S-VAR Tá amarelinho? Então tem que ir no Shift Então vamos lá Shift S-VAR Olha só o que eu tenho Eu tenho a média Eu tenho Eu tenho o desvio padrão Então eu tenho o desvio padrão populacional Desvio padrão amostral Ah pessoal, como é que eu sei? Tem um N E aqui tem um N-1 Se é N você está utilizando todos os dados Então é populacional Se é N-1 é amostral Perfeito? Então vamos lá Pra calcular O coeficiente de variação Eu preciso do valor Desvio padrão E da média Então vamos achar aqui Primeiro o valor da Média Vou botar aqui X-VAR Vai ser quanto? Pra acionar a média Você tem que digitar 1 Então você vem aqui 1 Ok? E dá o igual Pra dizer pra calculadora Que você aceitou a função Pronto Qual é a média? 20,3 Ok? Então Tá aqui 20,3 O que é que tá faltando Pra jogar na fórmula? Desvio padrão Então volta lá Dá uma C Shift S-VAR Desvio padrão Vamos utilizar aqui O desvio padrão amostral Então você vai acionar aqui A tecla 3 Igual 3,74 Então seu desvio padrão 3,74 Ok? Então jogando na fórmula Você vai ter Coeficiente de variação Igual a 20,3 Sobre 3,74 Fazendo rapidinho aqui nessa calculadora Como é que vai ficar? 20,3 Dividido por 3,74 Vai dar 5,42 Então você vai ter aqui 5,42 Ok? Ok pessoal? Então você tem o desvio padrão Você tem a média E você pode também ter a variância Tá? Como que você vai encontrar a variância? A variância vai ser O valor que você encontrar aqui no desvio padrão Elevado ao quadrado Então O que fazer? Não precisa você digitar Que tá aqui É só você pegar Os teus dados já estão gravados aqui Se você vier Você vai ter Deixa eu mostrar aqui Você vai ter X10 Então você vai ter 10 valores gravados na memória Aqui da sua calculadora Por isso que toda vez que você vai trabalhar Você tem que Limpar tudo Então A média E tudo mais Já tá aí na calculadora Então vamos lá Shift Svar O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o 3 3 Amostral E vai clicar nessa teclinha aqui Quando você faz isso Você vai elevar isso daqui ao quadrado Beleza? Dá o igual Olha o que vai acontecer Você vai ter o valor de 14 Então você vai ter aqui Professor Eu acho que tem uma coisa errada aqui A fórmula que você botou é Desvio padrão sobre média Desvio padrão Sobre média Então É o contrário Então vamos aproveitar o vídeo Para consertar logo isso Então isso aqui na verdade Vai ser o que? Vamos consertar aqui Vai ser Coeficiente de variação Desvio padrão Sobre a média Pronto Agora vai dar certo Só deve ter ficado Colocado 3,74 Dividido por 20,3 Dá o igual Você vai ter Opa Faltou uma coisinha aqui Vai ter 0 0,18 4,2 Com o efeito de variação A gente dá ele em porcentagem Então Vezes 100 Você vai dar Esse valor Em 18,42 Belezinha? Então Com relação ao tempo Você tem Média 20,3 Desvio padrão 3,74 O efeito de variação 18,42 E variança de 14,01 Faz a mesma coisa Para esse pessoal aqui E compara Para ver se bate Tudo bem? Qualquer dúvida Manda uma perguntinha Que a gente Tenta responder O mais rápido possível Um abraço Em 18,42 Obrigado.